Minha média em física na escola era ótima, então eu também posso falar da ciência desse filme sem problema. Ah, não, espera. Era em educação física. Me confundi, então vou me limitar a história. Agora deixa o like e se inscreve no canal, afinal esse filme foi escolha dos inscritos. E vem ver tudo de errado com Interestelar. Bora pro vídeo. O filme começa com um documentário sobre os problemas que os terráqueos estavam enfrentando, explicando que deixavam os pratos em cima da mesa virados pra baixo, para que a superfície não fosse atingida pela poeira. Fala sério. E vocês nunca pensaram em deixar as bagaças dentro dos armários e tirá-las só quando fossem usar, sem contar que vocês estão sofrendo com essa poeira anos. E vai me dizer que não conseguem vedar as caças de uma forma que ela não fique parecendo a tumba do Imhotep. E logo depois de vermos o velho Donald tirando o pó, o filme já corta pra eles tomando café da manhã em uma cozinha completamente limpa. Mas esse velho não tem uma firma de faxina, tá perdendo de ser milionário. Donald diz para seu genro Cooper que ele deve se reunir com a professora da filha de Cooper. Mas cara, Cooper já tem dois filhos, ele já fez a parte dele. E em segundo lugar, só porque Cooper vai interagir com a mulher, tu já acha que é uma ótima oportunidade pra ele não só descabelar o palhaço, mas também procriar. Isso que eu chamo de gerar expectativas. Cooper sai de casa com seus filhos Murph e Tom. Então o pneu da caminhonete fura. Eles vão arrumar, porém um drone passa por cima deles e Cooper decide persegui-lo para hackeá-lo. Eles aceleram a caminhonete, com um pneu furado por uma plantação de milho mais alta que o veículo e mesmo assim conseguem acompanhar o drone. Então tá bom. Pai? Pai! E o guri quase atirou o todo de um penhasco, pois estava esperando que seu pai desce a ordem para parar. Viram, crianças? Isso se chama obediência. E você acha que por eles terem tomado esse susto e pelo drone ter desaparecido, Cooper não conseguiu hackeá-lo. Mas não... Pois a máquina reaparece fazendo barulho apenas quando surge em tela para aumentar o suspense. Que dramática. Eles roubam o drone e então vão para a escola. E no dia seguinte a família inteira vai assistir a um jogo de beisebol. É surpreendida por uma tempestade de areia, retorna para casa e no mundo que é constantemente assolado por esses fenômenos ao ponto de fazerem um documentário a respeito, nossos heróis esqueceram uma janela aberta. E logo do quarto que há supostamente um fantasma fazendo assim Cooper perceber a anomalia que há ali. Olha só. Além de causar Alzheimer, também tá dando uma de tempestade. A fada da conveniência tá impossível hoje. Cooper estuda o fenômeno e descobre que se trata de coordenadas. Ele diz para Murphy que vai sair sozinho pois pode ser perigoso. Porém ao sair de casa ele grita um recado para a guria. Não espera a resposta e quando parte percebe que ela se escondeu dentro do veículo. Mas não volta para a fazenda para deixá-la pois a segurança da filha vale menos que a gasolina. Eles viajam e chegam a uma área restrita. Cooper vai invadir e é pego por um robô. Então ele e a filha são levados até alguns abobados que revelam ser da NASA. E que devido à praga que está matando as plantações eles planejam fugir do planeta através de um buraco de minhoca. Cooper, não posso dizer mais nada a menos que concordem em pilotar esta nave. Olha só. A NASA precisava de um piloto para essa nave. Mas no tempo que levaram para construí-la e montar essas instalações não treinaram nem procuraram por ninguém que pudesse pilotar lá. Pois sabiam que se ainda restasse um protagonista no mundo as conveniências o fariam aparecer. Os cientistas revelam a Cooper que próximo de Saturno surgiu um buraco de minhoca. Que eles enviaram alguns pangarés para lá que um dos sistemas parece habitável e após essas e outras explicações nosso herói se despede da família e vai para o espaço. Afinal nesses vários anos que passou na fazenda ele se manteve atualizado quanto a tecnologia e funcionalidade das naves. Assim como se manteve em boa forma. Esse cara não precisa de preparação pois já tem preparo. Não levem isso a sério. Alguém achou por bem dar senso de humor para o robô para que ele pudesse se enturmar. Assim se eles encalharem em algum planeta não vão sentir falta do tio do pavê. E o que engloba os dez porcento? Claro que não. Então Cooper pergunta para a doutora Branch quem é o doutor Edmond. E essa simples resposta já faz nosso herói perceber que Edmond e a doutora Branch tinham um caso. Esse daí nunca teve problemas para saber se uma mulher estava lhe dando mole. Cooper vai ver uma mensagem enviada por sua família e seu sogro conta que Murphy se recusou a gravar. Fala sério. Ela se negou a se despedir. Então se arrependeu e foi atrás do pai mas ele já havia partido. Então vai me dizer que ela ficou brava, despicou e ficou de novo a ponto de não fazer algo semelhante ao que já lhe causou arrependimento. Eles chegam no buraco de Minhoca. Então o doutor Romley explica para Cooper como a bagaça funcionar. Coisa que nosso herói astronauta é altamente capacitado deve saber. Afinal até eu nota 7 em física já sabia. O que significa que Romley quer explicar para nós. Que atencioso. Eles se preparam para passar pelo buraco de Minhoca. E o compositor desmaia em cima do piano. terreno. Eles atravessam a bagaça e começam a debater qual planeta visitar, cogitando começar pelo mais próximo deles. Mas que também é o mais próximo de um buraco negro. O que o torna extremamente perigoso e com uma gravidade tão poderosa que mesmo se for habitável dificultaria imensamente a adaptação. Mas se é para morrer que seja na primeira missão, não é mesmo? Eles chegam no planeta e a bagaça é só mar. Mas isso não impede nosso herói de pousar em qualquer lugar sem fazer estudo do terreno. Afinal se a nave afundar, azar. Então os cientistas ao invés de andarem atrás do robô que é cheio de sensores, preferem caminhar sem se preocuparem com qualquer cratera que possa ver escondida pelas águas. Nos fazendo entender porque a maioria dos astronautas que veio antes deles já tá comendo capim pela raiz. Eles estranham não estarem enxergando nenhum vestígio da nave de Miller, a primeira astronauta a pousar ali. Então o robô Casey retira do fundo da água um destroço da nave. De repente Cooper vê a onda se aproximando e avisa os abombados. Dados que estavam submersos na cena pastada, mas emergiram agora só para a mulher perder tempo indo até eles. E a tabacuda ainda acaba presa nos destroços. Parece que a fada da conveniência se juntou ao editor para ferrar com essa gente. Doyle manda o robô Casey buscar a mulher. E você acha que Doyle vai se apressar para entrar na nave? Mas não. Ele sabe que alguém tem que morrer e ele é o mais figurante. Então perde tempo encarando a onda ao invés de entrar atropelando os outros e acaba ficando do lado de fora. Eles são atingidos. Acaba entrando água nos motores. Então ficam um tempo drenando a nave e antes de uma segunda onda chegar eles retornam para a nave mãe. E perguntam ao cientista que ficou para trás quanto tempo passou. Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. Tudo bem que cada hora lá equivale a 7 anos na terra, mas do momento em que eles entraram no planeta até o momento em que saíram a única elipse foi na volta. E se levou um tempo parecido com a descida foi questão de minutos. E vocês querem que a gente acredite que eles passaram mais de 3 horas naquela bagaça? Então tá bom. Cooper vai ver as mensagens que recebeu de seus filhos nesses 23 anos. E eu vou pular essa parte pra não chorar. Então os astronautas se reúnem para decidir qual será o próximo e o último planeta a ser visitado. Já que lhe sobrou combustível para apenas mais uma viagem. Brandy diz que eles devem ir para o planeta onde está Edmon. Pois o planeta em que está a Man também orbita o buraco negro. E ela enumera os diversos problemas que o buraco pode causar. E se você quer saber porque ela não fez isso quando eles decidiam se deviam pousar no planeta anterior que ficava ainda mais próximo do buraco negro. Eles acabam decidindo seguir para o planeta The Man. Enquanto isso na terra Murphy visita seu irmão e descobre que a plantação dele foi para o saco. Vou trabalhar na fazenda do Nelson para compensar. O que aconteceu com o Nelson? E quem é o Nelson? Ah tá que tu vai nos dar as costas sem responder. Murphy vai a um hospital pois é avisada que o doutor Brandy, pai da doutora Brandy, está na marca do pênalti. Mas o véio que aguentou até a mulher chegar morre sem responder já que seu único objetivo era causar um mal entendido. Que ardiloso. De volta aos astronautas eles chegam ao planeta The Man. Que é tão horrível que até as nuvens estão congeladas. Me fazendo perceber a obviedade do óbvio que não foi obviado por esses obviadores. Como é que esses animais não descem uma sonda antes de irem pessoalmente? Tô vendo que não são as pragas que estão matando essa gente. É a burrice. Eles chegam na base e liberam o Man de seu sono. E ele não é ninguém mais ninguém menos que Matt Damon. Que se perdeu na guerra. Se perdeu em Marte e agora nessa pagaça. Daqui a pouco o pessoal vai ficar sem saco de ter busca aí, hein. Doutora Brandy, Casey recebeu uma mensagem para você na estação de comunicação. Tá bem, já vou pra lá. Ela fala isso mas não vai pra estação que é isolada para que os astronautas possam receber mensagens pessoais em particular. Recebendo a mensagem de Murphy ali mesmo e assim todos sabem que o pai dela nunca teve esperanças em salvar quem está na terra. Que conveniente. Então Cooper decide voltar para casa. E Romley lhe fala para passar pelo buraco negro. Pois com a ajuda de Tars poderá coletar e enviar informações para Murphy. Que assim terá chances de encontrar uma forma de fugir da terra com o resto da humanidade. Enquanto isso Murphy vai até sua antiga casa que agora pertence ao seu irmão. E visita seu antigo no quarto onde ainda estão suas coisas. Mas com tantas peças nessa casa porque de ajusto brinca no quarto da tia e não no teu, por exemplo. E qual a relevância de dizer isso pra ela? Vou te falar. Quando o figurante resolve aparecer, não acrescenta em nada. De volta ao espaço, Man fala para Cooper o motivo deles não enviarem robôs para essas missões. Uma máquina não improvisa bem porque não dá para programar o medo da morte. Mas dá para programar, senso de humor e bom senso para julgar quando deve mentir para não ferir sentimentos. Vai entender. Então Man tirou o transmissor de Cooper e o empurra em direção de um buraco. Revelando que vai matá-lo, pois mentiu sobre a habitabilidade daquele planeta. E ele e os outros vão precisar da nave para completarem a missão. Meu Deus, que maléfico. E que burro. O cara teve um baita tempão para pensar em como matar o herói. E a melhor alternativa que arranjou foi atirar ele de um lugar íngreme de onde poderia facilmente escapar graças ao seu traje e a gravidade reduzida do planeta. Já na Terra, Tom vê um médico amigo de sua irmã atendendo sua família. Ah, faça-me o favor. O médico não deu nem um segundo para Tom pensar. E Tom, por sua vez, já foi dando um socão no abobado. Essa agressividade progrediu tão rápido que por trás das câmeras um deve ter xingado a mãe do outro. E no espaço, Man sai no soco com Cooper. Fala sério. Vai dizer que o cara não tem uma picareta descalada, um martelinho ou uma faca para usar contra o outro. Até os homens da caverna tinham mais recursos do que vocês. E quando a imagem amplia para termos uma boa visão de onde esses tabacudos estão, não vemos o buraco em que eles quase caíram, ou seja, ou eles saíram caminhando conversando para brigar em outro lugar, ou foram teletransportados entre os takes pelo editor. Man quebra o capacete de Cooper e o deixa para morrer. Porém nosso herói encontrou seu comunicador que havia sido arremessado pelo vilão quando eles estavam perto do buraco, olha só. Não foram só os astronautas que foram teletransportados. Então Cooper pede socorro a Brand, mas peraí. Há poucos instantes vimos que Man podia escutar Cooper pelo rádio mesmo estando distante dele. Mas os outros não podiam ouvi-lo. Que curioso. E você acha que Brand vai chegar rapidamente onde está Cooper já que ele e Man haviam se afastado do grupo caminhando, mas não. A mulher passa por diversas montanhas sem ter ele em vista, pois aparentemente o editor os teletransportou para muito longe. É que exagerado. Ela encontra o amigo e o salvar. Já Romley vai ver os dados escondidos por Man e acaba explodindo. Já o vilão pega uma nave e vai em direção da nave principal. Cooper tenta entrar em contato com Man, mas ele não responde. Então quer dizer que Tars desconfiou das intenções de Man desde o início e não comentou com ninguém. Tá louco. O nível de descrição desse bicho deve estar no 100%. Doutor Man acopla sua nave Ranger na Endurance. Mas a nave avisa que a acoplagem foi mal executada. Então Cooper fala para Man não abrir a porta, pois vai causar uma despessorização. Coisa que Man deveria saber, afinal os astronautas diziam que ele é o melhor entre eles. Mas vai ver, só estavam dando uma moral para um café com leite. Então Brand fica repetindo para Man não abrir a escotilha, porém não avisa que ele explodirá caso não obedecê-la. Pois lá no fundo o que essa mulher quer é ver o circo pegar fogo. O animal se explode. Já Cooper encarna Dominique Toretto, começa a dar uns cavalos de pau e a copa na Endurance. Então eles lançam o robô Tars no buraco negro para que possa enviar informações para a terra, enquanto os humanos vão para o planeta de Edmon. Porém Cooper sabe que não há suprimentos suficientes para ele e Branch, e também se joga no buraco com sua nave. No meio do caminho a nave começa a ser destroçada e o herói ejeta fazendo você pensar que ele também será feito em pedaços. Mas não, pois o buraco negro reconhece o protagonista e dá para ele um passe livre. Então Cooper vai parar atrás da estante de livros de sua filha no passado, dentro de uma dimensão chamada de Tesseract, que foi construída pela própria humanidade em um futuro distante, ou seja, a humanidade sobreviverá pois Cooper consegue falar com Murphy. Porém para Cooper falar com Murphy, a humanidade teria que ter sobrevivido primeiro para construir o Tesseract. Traduzindo, se trata do paradoxo de Bootstrap, e qualquer conclusão fora essa é conveniência. Nosso herói usa os livros para mandar uma mensagem em código Morse para sua filha no passado. Ele esqueceu que Murphy lhe mostrou a mensagem para ficar e isso não adiantou de nada, mas não dá para criticá-lo. Ele tem mais de 100 anos, até o Alzheimer dele não lembra que é Alzheimer. Cooper percebe que foi ele quem mandou as coordenadas da base da NASA para ele mesmo, e pede para Tars lhe enviar os dados do buraco negro para que possa transmitir para Murphy. E vou achar uma forma de dizer a Murphy assim como achei este momento. Como Cooper? Amor, Tarsa, amor. Claro, quando a ciência falha sempre podemos pedir arrego ao poder do amor. Então Cooper manda mensagem para sua filha movendo os ponteiros do relógio, mas peraí. Se ele pode mexer nos ponteiros que estão protegidos pelo vidro. Porque de achos Murphy já não coloca um teclado na estante para o cara passar a mensagem sem precisar de código. Depois interpreta mal as coisas e são os figurantes que morrem, né a bobada. Murphy descobre como salvar a terra. Já o Tesseract começa a fechar e Cooper é lançado para perto de Saturno. E você acha que na imensidão do espaço esse cara ficará para morrer, mas não. Pois uma nave aparece sendo tripulada pela fada da conveniência. O senhor teve muita sorte. Tinha poucos minutos de oxigênio quando foi encontrada. Eu falo em timing perfeito. Então nosso herói pergunta se sua filha ainda está viva. Mas não faz nenhum questionamento sobre o filho. Afinal aquele maluco era só um figurante com fala. Cooper visita a filha no hospital. E ela o orienta a ir atrás de Branch. Que está sozinha no planeta de Edmund que será a nova casa da humanidade. E para que ambos possam ficar sozinhos juntos. Olha só que legal. Menos mal que o cara por quem Branch era apaixonada morreu misteriosamente no planeta perfeito. Então pelo menos Cooper tem chances dela querer copular. Mas isso levanta uma questão. Se Cooper pode ir até ela? Porque os malucos não podem buscá-la. Ela lhes deu carinho e amor e em troca ganhou ingratidão. Cooper rouba uma nave e parte dela sem problemas. Já que segurança e controle de voo são bobagens do passado. E esses são os 50 pontos de tudo de errado com Interestelar. Também conhecido como cuidado com os abobados que você manda para o espaço. E aí já deu seu like? Já se inscreveu? E compartilhou? Olha aí. Sabia que tu estava esquecendo alguma coisa? Um forte abraço. Tchau.